Foi marcada a reunião para tratar o projeto cultural, dia 24. Dia 24, sexta-feira. Ah, é sexta-feira? É sexta-feira. Vocês acham que no mesmo dia... Eu acho que já dá para a gente dar uma... Pelo menos assim, fazer já um cronograma, né? Isso. E já delegar pessoas para estar organizando essa... Se o Osmair pudesse estar também nesse tempo, por causa do São. É. E aí o Gio... Mas o Osmair, o Som, eu só falo com ele. Ele disse que está disponível. Inclusive, no e-mail ele falou que... Inícios. Inícios, faz o favor para mim, entre ali na sala dos professores, que vem ali no final e procura pela professora Giane, que agora ela deve estar saindo de sala. Ela pode vir aqui. Giane. Tá. Vocês acham que pode ser nesse dia a reunião também? Então, primeiro fazemos o assunto do projeto de teatro e na sequência fazemos a reunião sobre o evento. Ó. Para não fazermos duas reuniões, ter que vir aqui outra vez... Cê garante o vagão, o Gil? Cara, olha, ele tinha me dado certeza hoje. Senhor Jesus, porque ele tanto, ele se empolgou tanto. Mas ele deve estar pedindo voto de Beto das 5 da manhã às 5 da noite. Nem tem 5 da noite, mas ele deve estar nisso. Então, dia 24, na sequência da reunião... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu apresentar a famosa pra vocês, né? Ô, Giana, é você? Esse é o Cascari. Sou eu. Tudo bom? Prazer em conhecê-la. Muito obrigado lá que eu vi o seu blog e você me colocou na posição de destaque. Foi na foto da primeira página. Esse é o professor Nils, que você já conheceu. Obrigado. O Giano Toshiro. Prazer. A equipe da Siranda, que é uma ONG que trabalha já na nossa comunidade. Ô, Giana, olha, essa é a maquininha famosa, filmadora. Ah, essa é a conhecida. Então, Giana, tem várias ações aí que a gente tá pra colocar em ação, executar mesmo. Nós vamos precisar muito de você pra construção dos blogs, pra divulgação, junto com o Cascais. É. E você, desde o início, se empolgou muito, só por questões mesmo de tratamento de saúde, você precisa se afastar, mas a gente pode continuar contando com a tua colaboração nisso, né? Sim. E também, quando você tiver a oportunidade de reunir o pessoal, se você quiser me convide, pra eu explicar por que blog, youtube, caça, essas coisas... Inclusive, a gente até já havíamos marcado, né? De se encontrar e acabou não dando certo. A gente já marcou umas duas vezes, não foi? Mais. Até mais. A gente avisa que eu já sei até os ônibus que dá pra ver. A Giana é a nossa superdotada da escola. Deu pra ver. O blog é um atestado disso. Uma sequência fantástica. Só que às vezes, coitadinha, o cérebro dela porque avança demais, daí dá uns tico-tico, né, Giana? Daí ela tem que... Nós temos o Maria Leão, Giana, pro dia 24, agora, na sexta-feira da semana que vem. Eu vou ver se eu organizo o horário dela pra ela poder participar. Bom, dia 24 tem a avaliação das turmas. Tem que ser a mesma do trimestre, né? Essa tem a última semana que vai fazer a recuperação. Fecha esse mês muito curto devido aí a extensão das séries. Não impede a nossa reunião, né? Depois eu passo tudo pra ela. Sim, pode ser, né? Porque vai ser complicado sair de sala, né? E depois do fechamento. Mas eu passo pra Giana. E tem aquele relatório que o senhor Lúcio também passa? Eu acompanho todos os relatórios, né? Porque sempre recebo... Mas a Giana, sim, ela é rápida. Passou o relatório, ela pesca, ela já... É, aquilo é... eu chamo memória. É. Em breves palavras, dizer que tal coisa aconteceu, né? Mas não é... não contempla, assim, detalhes, né? Não, mas já é, assim, totalmente o suficiente mesmo, né? Que mostra a organização, o empenho, né? Também. A essência está ali, né? Sim. E a gente vê tudo que realmente está andando, está funcionando, né? A escola tem máquina fotográfica? Ah, nós temos uma aí que não funciona. Não sei o que mandar pro concerto. Daí eu só lembro de mandar pro concerto quando eu vejo que eu preciso usar ela. Nova, custa mais barato do concerto. É. Não vale a pena quando... Mas não tem que comprar uma. E... não, eu ainda tive uma grande sorte, entre aspas, né? Eu ganhei uma máquina da minha irmã e tava... da minha irmã do Norte. E registrei todos os encontros, né? Ali do Mídias. Queimou o cartão de memória. Olha só. Não dá pra recuperar? Ah, eu vou tentar levar em alguma loja especializada, né? Então, é fácil. E vamos ver se eu consigo recuperar. Tem a filmagem da primeira simulação de rádio dos alunos... Quando vocês visitaram do Nina lá... A Receita Federal, será que não consegue? Não consegue, mas é... Prazo, sim. Praticamente um ano. Porque o Lions talvez conseguisse, né? É. Fazer um projeto. Tem que pedir doações da Receita e... Eu consegui uma vez pro Divina Providência fazer mais lá, né? A gente fez bazar depois e tudo, né? Mas... Você tem que ir lá, fazer todo um procedimento. E aí leva em torno de um ano. Mas aí vem bastante coisa. Aí vem bastante coisa. Ou o Lions pode conseguir, sim. Vamos lá. Vamos adiantar? Isso. Obrigado. Obrigado. E mais uma vez, parabéns, né? Obrigado. Isso é ótimo. Gente, eu queria colocar agora um outro assunto que já havia sido...